Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal falando de Fluminense, data FIFA chegou, não tem muitas notícias do Fluminense, mas hoje nós vamos fazer um vídeo aqui para a gente poder estar dando uma debatida se ainda há solução para o dinisismo, o que pode ser feito no time do Fernando Diniz para a gente poder melhorar e tudo mais, a gente vai conseguir dar a volta por cima, mas antes de mais nada, eu queria te pedir, se você não se inscreve no canal, ainda se inscreve, dá essa moral para a gente, a gente quer chegar a 3.000 inscritos, nós chegamos agora a 2.100, então deve ter um longo caminho pela frente, mas se você se inscreve, você vai nos ajudar, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos tricolores e até uma novidade que eu estava falando, chegou né, nossos amigos lá da loja Xeris, mandou esse aqui para a gente, um recebido aqui, camisa do Fluminense, de trem, qualidade muito boa, eu vou estar gravando um vídeo exclusivamente só para falar desse recebido aqui, mas para quem já quiser dar uma conferida, eu vou estar deixando o link da loja na descrição, você clica lá, vai conhecer, tem camisa de todos os times do Brasil, tem camisa de times da Europa, então você entra lá, e dá uma conferida, camisa de muita boa qualidade, dá umbro, então, você que por acaso quer comprar a camisa do Fluminense, vai lá na loja e aproveita e dá essa moral também lá para falar de flu, você vai vir através de falando de flu, que você vai nos ajudar também a divulgar nosso canal lá, então agora sem mais delongas, bora para o vídeo, é, o Fluminense parou praticamente por 10 dias, né, entre o último jogo contra o Goiás e o próximo jogo contra o Atlético Mineiro, então o Fluminense vai ter um jogo complicado agora contra o Atlético Mineiro, e o que que nos faz refletir, será que o Dinizismo vai conseguir voltar, será que o Dinizismo vai conseguir mostrar de novo o seu bom futebol, há uma preocupação muito grande, né, em relação ao Dinizismo, eu estou muito preocupado, seu time vai conseguir voltar a fazer boas partidas, conseguir fazer bons jogos, e eu estava pensando, poxa, a gente teve a parada aí para a data FIFA, que foi algo, né, que não estava muito no esperado, que a gente sabia que ia ter, né, a gente esperava, tipo assim, a volta do Alexander, a gente esperava a volta do Marcelo, a volta do Keno, o Alexander sofreu uma nova lesão, vai ficar agora 3 meses fora, a gente estava enxergando o Diogo Barbosa, ainda não foi oficializado, mas em breve vai ser oficializado a conta do Diogo Barbosa, e o Diniz, para conseguir reinventar esse time do Fluminense, qual o caminho que ele precisa traçar para um time sem o Alexander, que tem sido uma válvula muito importante do nosso time, que a gente esperava que ele voltasse para a data FIFA, a gente vai perder ele até setembro, provavelmente, o que que o Fluminense vai fazer, né, a quantidade de lesões que o Fluminense está sofrendo, o que que dá para mudar, né, então, eu vou estar achando o seguinte, eu acho que o Diniz precisa primeiramente, para o time conseguir mudar um pouquinho, arrumar uma nova forma do time jogar, um novo jeito do time jogar, o Fluminense precisa inovar a forma de atuar, criar alternativas de jogo mesmo, né, por exemplo, poxa, a gente tem esse estilo de toque de bola, mas aí precisa ter uma bola longa, ter uma transição um pouco mais de velocidade em alguns momentos, eu acho que isso tudo passa para o Diniz poder conseguir mudar um pouco o jeito do time jogar, então, tomara que ele consiga, né, achar essa forma do time jogar, essa avaliação de jogo que a gente tanto espera, mas, eu também estava vendo ontem, né, não tem Fluminense profissional, a gente olha o time da base, a gente vê o Fluminense sub-20 jogando, e o que que mais me chamou a atenção no Fluminense sub-20? Os moleques também no sub-20. Claro, é uma diferença muito grande do sub-20 para o profissional, né, mas agora a gente vê o Arthur em ação, vê o Isaac em ação, vê o Freitas em ação, a molecada do sub-20 que está treinando com o profissional. Será que não está na hora do Diniz tentar dar um pouquinho de oportunidade para essa molecada? Eu não estou falando para os caras virarem de estuar, mas talvez a solução para os nossos problemas pode estar em casa, até o próprio Adinho, né, que veio do Bangu, renovou o contrato, cara, a gente precisa ter um olhar um pouco melhor para essa molecada da base, que talvez com esses moleques, o time do Fluminense possa conseguir voltar a jogar o bom futebol. O elenco curto que a gente tem pode se expandir um pouquinho mais, se essa molecada tiver um pouco mais de oportunidade, tiver um pouco mais de minutagem. Eu tenho muita curiosidade para ver o Isaac jogando bem na ponta, talvez ele possa ser uma solução para substituir o Keno, uma solução para substituir o John Arias, dá até um descanso para esses caras não jogarem todos os jogos, esses caras estourados, a quantidade de problemas que a gente está tendo. O Arthur, claro, o Arthur, ele teve duas coisas do profissional, contra o Vasco, contra o Flamengo, ambas na furada, mas a gente vê que o moleque tem futebol, talvez não tenha físico ainda, mas talvez para jogar 15 minutos ali, 20 minutos, ele pode conseguir desempenhar esse bom futebol. O próprio Freitas, que foi muito bem na Copinha, teve algumas oportunidades no início do Campeonato Estadual, está na hora também de dar oportunidade para o Freitas. Quem sabe esse moleque não consegue ter uma característica do Alexander, de dar essa transição em velocidade. A gente só vai saber se o Diniz testar, porque testar Thiago Santos, a gente já sabe o que o Thiago Santos tem para oferecer. Testar Gabriel Pirani, a gente já sabe o que o Pirani tem para oferecer. Testar esses caras que estão tendo oportunidade direta, a gente já sabe, mas os outros que estão na base, a gente não sabe. E o Diniz, quando ele chegou no Fluminense, ele botou o Alexander no jogo contra o São Paulo, o moleque foi bem, ele inventou algumas coisas que deu certo. Então ele precisa voltar a ter essa criatividade para tentar mudar o time, tentar dar essa rodagem para o time, com esse moleque da base talvez entrando, talvez manter a posição fixa dos caras, e esquecer algumas coisas que ele viu que não dá certo, tipo assim, para usar o Pirani na esquerda. Não custa nada botar o moleque lá, o esquerdinho jogar um tempo, um jogo inteiro. Eu acho que precisa esse ponto para o Dinizismo voltar. O Diniz arriscar um pouco mais com outras opções. Mudar o que ele já tentou, o que ele já tentou que não deu certo. Então eu acho que passa muito por isso. E agora a gente não vai ter o Alexander nem tão cedo. O Diogo Barbosa chegava a ser reserva do Marcelo, mas acho que o esquerdinho poderia também ter um pouco mais de oportunidade. Então a gente espera que o Diniz consiga, de certa forma, mudar um pouco esse seu jeito de pensar, e o time do Fluminense possa crescer e evoluir, porque eu acredito que a retomada do Dinizismo passa muito também por essa oportunidade dos moleques da base. Então deixa a minha opinião também. Você acha que a molecada da base precisa ter mais minutagem, mais rodagem? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Bom, deixa de se inscrever não, dá essa moral para a gente. E também dá essa moral, né? Não deixe de passar o nosso parceiro lá, né? Nosso primeiro parceiro do canal, dá essa moral lá. Vai dar uma conferida na loja do pessoal. E se você estiver afim de comprar uma camisa, já aproveita a oportunidade. Saudações Tricolores e até a próxima.